Bem-vindo ao canal Universo dos Números, eu sou o professor Augusto, não esqueça de se inscrever no canal e deixe seu like no final do vídeo, ok? Compartilhe o vídeo com seus amigos. Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre propriedade da radiciação, né? Que é justamente o modo 25 e 26. A radiciação, assim como outras operações, apresenta algumas propriedades que podem ser úteis em certos cálculos, principalmente na obtenção de raízes ou na simplificação de radicais, como mostraremos na sequência deste estudo. Destacaremos neste momento 4 propriedades da radiciação no conjunto dos números reais, mas com algumas restrições para o radicando indicado em cada uma delas e considerando sempre n dado por um número natural maior que 1, ou seja, n que é o índice tem que ser maior que 1. Acompanhe com atenção. Primeira propriedade. Se a raiz do radical é igual ao expoente do radicando, temos que a raiz é igual à base da potência dada no radicando, generalizando, raiz, né? Então, raiz enésima, né? N de enésima, raiz enésima de A elevada a N é igual a A. Então, quando o expoente que está aqui é igual ao índice, vai dar o próprio número que está aqui, que é o radicando, ok? Vai ser o próprio número, ok? Então, sendo A um número real negativo, real não negativo, temos, né, como exemplo, a raiz quinta de 5 ao quadrado. Gente, aqui, nesse 5, é para ser um 2, tá? Corrige o livro de vocês, tá? Aqui é para ser um 2, tudo bem? Vou colocar um 2 aqui, ó. Aqui é para ser um 2, tá? Então, a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado é igual a 5, porque ele fala que o índice, né, ele tem que ser igual ao expoente. Deixa eu só botar o índice aqui para aparecer, ok? Então, nós temos aí, né, raiz cúbica de 7 elevado ao cubo é 7, né, porque quando os índices, o expoente são iguais, né, você cancela ele e o radicando vem para fora, certo? Raiz quinta de 13 elevado ao cubo, né, você cancela o índice com o expoente e o 13 vem para fora, ok? Então, aqui nesse caso aqui, raiz quadrada de 5 ao quadrado, corta, né, o índice com o expoente, cancela ele e o 5 vem para fora, ok? Vamos lá para a segunda propriedade. Propriedade, segunda propriedade, a raiz de um número é o produto das raízes, generalizando, né, ou seja, a raiz enésima, se N que está aqui em cima, né, a raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B, né, sendo A e B números reais não negativos. Exemplos, A, raiz quadrada de 3 vezes 5 é raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, né, então você pode separar eles se estiver dentro de uma raiz. B, a raiz cúbica de 4 vezes 7 é raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 7, né, raiz quarta de 6 vezes 8 é raiz quarta de 6 vezes raiz quarta de 8, tá, então é só separando eles. A recíproca, né, isto é, o raciocínio inverso também é válido, né, então 2 raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 20 é a mesma coisa igual a raiz quadrada de 5 vezes 20, tá, B, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4 é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 vezes 4, tá, então a gente fez o inverso, ok? Então, esse aqui é o inverso desse, tá, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima propriedade. Terceira, né, a raiz de um quociente é o quociente das raízes, generalizando, né, então aqui tem a raiz enésima de uma fração, então a raiz enésima de A dividido por B é igual a raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Então, com A real não negativo e B real positivo, né, exemplos, letra A, raiz quadrada de 5 terço é raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 3, raiz cúbica B, raiz cúbica de 75 quartos é raiz cúbica de 75 sobre raiz cúbica de 4, né, você vai separar eles, ok? E raiz c, raiz quinta de 48 de 30 árvores é raiz quinta de 48 sobre raiz quinta de 30, ok? Tá, então ele só separou as raízes, tá? Quarta propriedade, fala, essa propriedade trata de potência com expoente fracionário, né, então o que é um expoente fracionário? Então, veja só, aqui eu tenho raiz enésima de A elevada a B, esse N aqui, esse N, ele vem pra debaixo do B, né, e o radical que tá aqui, ele some, né, ele vai sumir e vai virar uma fração, né, ele aqui vira uma fração e o radical, o radical soma, ok? Então, vai ficar A elevado a B sobre N, o A tem que ser real positivo, o N, né, A real positivo, B, desculpa, N tem que ser natural, maior que 1, certo? E B, o número natural, ok? Qualquer, tá? A gente vai ver isso nos exemplos. Aí, ó, exemplos, né, letra A, é, raiz quadrada de 5 ao cubo, né, então o 2 que tá aqui, ele vem pra debaixo do 3 e o radical some, certo? Então, vai ficar 5 elevado a 3 meios, né, B, raiz quinta de 10 elevado a 4, o 5 vem pra debaixo do 4, né, e o radical que tá aqui, ele some, né, Então, vai ficar 10 elevado a 4, o 5, né, ele vai virar uma fração e o radical some. Essa propriedade pode ser particularmente útil no caso em que o expoente do radicando é múltiplo do índice, né, veja um exemplo. Então, letra A, raiz quadrada de 7, de 7 elevado a 6, né, então 2 que vem pra debaixo do 6 vira uma fração e o radical some, então fica 7 elevado a 6 meios, né, como toda fração é uma divisão, 6 dividido por 2 vai dar, 3, e 7 à terceira é 343, ok? D, raiz quinta de 5 elevado a 5, né, então 5 que tá aqui do índice vem pra debaixo do expoente, né, então vai ficar 11 elevado a 5 sobre 5, 5 dividido por 5 vai dar 1, 11 elevado a 1 é o próprio 11, ok? Esse último exemplo está relacionado com a primeira propriedade apresentada, que trata do expoente índices iguais, né, Então, raiz genésima de A elevado a N é igual a A, certo? Aplicações imediatas. Muitas podem ser as aplicações das propriedades de radiciação, como apresentada no próximo módulo, né, entretanto, considerando as propriedades mostradas e a recíproca de cada uma delas, podemos ter aplicações mais imediatas, que facilita alguns cálculos de raízes. Acompanha alguns exemplos. Exemplo 1. Calcular o valor da expressão raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 12, né, individualmente cada raiz não é exata, sendo necessário aproximar e estimar valores, né, entretanto, podemos seguir o caminho, né, então raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 12. Então, pela propriedade que a gente acabou de ver é o seguinte, né, então quando eu tenho duas raízes se multiplicando, mas os índices são iguais, vai ficar raiz quadrada de 3 vezes 12, né, que é igual a raiz quadrada de 36 e raiz quadrada de 36 é 6, né, então veja que aplicando a propriedade fica mais fácil da gente achar a raiz quadrada de um número. Veja que calcular o valor de raiz quadrada de 36 é mais simples e direto que calcular separadamente o valor de 2 raiz de 3, né, ou seja, raiz quadrada de 3 e de raiz quadrada de 12 multiplicando depois, certo? Exemplo 2, né, calcular o valor da expressão raiz cúbica de 56 dividido por raiz cúbica de 7. Como no exemplo anterior, individualmente cada raiz não é exata, sendo necessário aproximar e estimar valores. Aplicando a recíproca da ideia mostrada na terceira propriedade, temos, né, então a raiz cúbica de 56 dividido pela raiz cúbica de 7, então ambos, né, vai virar uma fração só, então vai ficar raiz cúbica de 56 sobre 7, porque tanto um quanto o outro tem o índice 3, né, então vai ficar somente uma raiz. Então, 56 dividido por 7, 8, raiz cúbica de 8 é 2, né, como eu mostrei pra vocês lá no, a parte do assunto de raciação, o primeiro assunto que a gente viu, né, por que que raiz cúbica de 8 é 2, né, porque eu vou fatorar o 8 dentro da raiz, né, então vai ficar raiz cúbica, né, raiz cúbica, o 8 fatorado é 12 elevado ao cubo, né, 12 elevado ao cubo, então quando o expoente, né, é igual ao índice, você cancela, e o 2 entra fora, certo? O 2 entra fora. Então, por isso que raiz cúbica de 8 é 2, beleza? Então, vamos lá, novamente, percebe-se que calcular o valor de raiz cúbica de 8 é mais simples e direto que calcular separadamente o valor de raiz cúbica de 56 e de raiz cúbica de 7, multiplicando-lhe depois. Exemplo 3, calcular o valor da expressão raiz quadrada de 4 vezes 9 vezes 25, né, o caminho natural para resolver esse cálculo, sem conhecer a propriedade da radiciação, seria multiplicar os fatores no radicando, para depois determinar a raiz do produto. Entretanto, um olhar mais atento mostra-nos que cada um dos fatores é um quadrado perfeito, aplicando a segunda propriedade mostrada, que também é válida para uma quantidade maior de fatores, né? Então, a raiz quadrada de 4 vezes 9 vezes 25 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 25. Veja que a gente separa o ele. Por que a gente separa o ele, né? Por que estão tudo no mesmo índice, né? Então, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, e raiz quadrada de 25 é 5. Multiplicando ambos vai dar 30, ok? Aqui nós temos 30 como resposta. Aí nós chegamos aí no módulo 25, 26, né? Que é referente ao assunto que a gente acabou de ver, que é a propriedade da radiciação, o exercício de aplicação. Como vocês sabem, o exercício de aplicação é resolvido junto com os alunos, sala de aula do professor, né? E o proposto é para vocês fazerem em casa. Então, não esqueçam de fazer esse exercício proposto, né? Assim que você acabar de assistir esse vídeo, ok? Bom, ah tá, vocês têm que mandar foto, tá gente? Das atividades, tá? Lá na sala Google, anexa lá, para eu poder compor a nota de vocês das atividades, ok? Então, vamos lá. A questão número 1 diz o seguinte. Duas das propriedades da radiciação mostradas no texto teórico dizem respeito à raiz de um produto ou de um consciente. Entretanto, não se pode estender essa propriedade para a soma ou para a diferença. Para mostrar que essas propriedades são válidas, faça o que se pede em cada item seguinte, né? Então, letra A. Resolva cada um dos cálculos mostrados no quadro. Efetue primeiramente a adição. Após corrigir os cálculos, complete a sentença seguinte com sinal de igual ou diferente, né? Depois, complete as frases dadas com equivale ou não equivale, certo? Então, aqui nós temos raiz quadrada de 9 mais 16. A gente sabe que a raiz quadrada de 9 mais 16, 9 mais 16 vai dar 25, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de 25, certo? E raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5, certo? A outra é raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 9, 3 mais raiz quadrada de 16 é 4, né? E 3 mais 4 vai dar 7, ok? Assim, logo, raiz quadrada de 9 mais 16 é diferente, tá? É diferente de raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 16. Então, a raiz de uma soma, né? Não, né? Você vai colocar aqui que não equivale, tá? Não equivale, não equivale necessariamente a soma das raízes, tá? Então, você coloca a palavra não equivale aqui, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão 2. Opa, B, né? Desculpa. Resolva cada um dos cálculos mostrados no quadro. Efeite primeiramente a subtração após correr os cálculos. Complete a setença seguinte com sinal de igual ou diferente. Depois, complete a frase dada com equivale ou não equivale. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 25 menos 9. A gente sabe que 25 menos 9 vai dar 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. O primeiro modo, né? Então, o segundo modo aqui é raiz quadrada de 25 menos raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 25 é 5. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, 5 menos 3. Eu tenho 2, né? Então, logo, raiz quadrada de 25 menos 9 é diferente. Também, né? É diferente. De raiz quadrada de 25 menos raiz quadrada de 9, tá? A raiz de 1 é a diferença, né? Não. Se eu coloco aqui também, não. Equivale, né? Coloca a palavra, não equivale, certo? Não equivale necessariamente a diferença das raízes, ok? 2. Aplique uma das propriedades da radiciação mostrada no texto teórico e calcule que se perde em cada item, né? Então, letra A, raiz cúbica de 4 elevado ao cubo, né? Então, como você sabe, o índice foi igual ao expoente, você cancela, né? Você cancela o índice com o expoente e o 4 vem pra fora, ok? Aqui também, né? Letra B, raiz quadrada de 7 ao quadrado, cancela o índice com o expoente e o 7 vem pra fora, tá? Aqui na C, nós temos aí raiz quadrada de 3 elevado ao quarto. Você vai aplicar aquela propriedade, né? Onde você vai eliminar o radical, tá? O radical e o índice vai passar pra debaixo do expoente, né? Então, esse 2 aqui, né? Ele vai vir pra debaixo do expoente, vai virar uma fração e essa raiz vai sumir, né? Essa raiz aqui vai sumir. Então, vai ficar 3, né? 4, o 2 vai vir pra debaixo do 4, então vai ficar 4 sobre 2 na fração, né? Então, vai ficar 3 elevado 4 sobre 2. A gente sabe que aqui toda a fração é uma divisão. Então, vou repetir o 3. 4 dividido por 2 é 2. E 3 ao quadrado é igual a 9, ok? A gente aplicou a propriedade. D, a D vai ser o mesmo esquema, né, gente? O 2 vai vir debaixo do 6 e o radical vai sumir, né? Então, eu vou colocar o 2 debaixo do 6 e o radical vai sumir. Então, vai ficar 11. Desculpa, vou colocar aqui o 11. 11, 6, o 2 vai vir pra debaixo do 6, tá? Deixa eu só corrigir aqui esse 11 que tá... Feio, né? Corrigir esse 11, então vai ficar 11, tá? E o 2 vai vir pra debaixo do 6, então vai ficar 6. Consigo fazer com 6 aqui. 6 dividido por 2, né? O 2 vai vir pra debaixo do 6, vai virar uma fração, tá? Vai virar uma fração. Então, vai ficar 6 dividido por 2. Então, repete o 11, tá? Repete o 11. 6 dividido por 2 vai dar 3, tá? Deixa eu só... O G aqui. Então, vai ficar 11, né? E ser dividido por 2 é 3, tá? Então, vai ficar 11 elevado ao cubo, né? Que é 11 vezes 11. Vezes 11, 3 vezes, né? Então, a gente sabe que 11 vezes 11 é 121. 121. Certo? Vezes 11 de novo. Então, a gente vai multiplicar por 11 de novo, né? Certo? Então, vai ficar 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Aí, de novo, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 1 é 1. Então, você vai somar, né? Somando aqui, vai ficar 1, 3, 3 e 1, né? Então, 11 elevado ao cubo, né? É a mesma coisa que 1, 3, 3 e 1, ok? A letra E é a raiz cúbica de 6 à 5, né? Então, como a gente viu anterior, o 3 vai para debaixo do 6 e o radical vai sumir. Então, vai ficar 5, né? 5 elevado a 6. O 3 vai para debaixo do 6, certo? Então, a gente sabe que toda fração é uma divisão. Repete o 5. 6 dividido por 3 é 2. E 5 ao quadrado, né? É 25, ok? 25. A letra F, nós temos aí raiz quinta de 2 elevado a 15, né? Então, 5 vem para debaixo do 15, né? E o radical some. Então, vai ficar 2, 15. O 15, né? Deixa eu só correr esse 15 aqui que ele está feio. Vai ficar 15 aqui. 15 sobre 5, né? 5 vem para debaixo do 15. Ok? Então, toda fração é divisão. Eu vou repetir o 2, né? 15 dividido por 5 é 3. Ou seja, 12 elevado ao cubo é 8, ok? Então, essa é a resposta da letra F. Então, vamos lá para a questão número 3. A letra F é a seguinte, né? No cálculo de uma raiz, pode-se utilizar mais de uma propriedade. Acompanhe o exemplo, né? Então, nós temos aí raiz cúbica de 2 à 6 vezes 5 à 9, que é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 à 6 vezes raiz cúbica de 5 à 9. Foi separada, né? Então, ele transformou agora a raiz em uma potência de fração. Ficou 2 elevado a 6 terços vezes 5 elevado a 9 terços, né? Como toda fração é divisão, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. 2 ao quadrado é 4. 5 ao cubo é 125, que vai dar 500, né? Então, ele quer que a gente faça essa mesma... Faça como exemplo anterior e dê um volume de cada raiz, letra F e letra B, né? Então, a gente vai aplicar as propriedades compatíveis por cada uma delas. Assim, a letra A, nós temos aí a raiz quadrada de 5 à 4 vezes 2 à 6. Então, a gente vai separar, né? Então, vai ficar a raiz quadrada, né? Não carece colocar o 2, tá, gente? Porque a gente sabe que aqui tem o 2. Então, vai ficar a raiz quadrada de 5 à 4 vezes a raiz quadrada de 2 à 6. E 2 à 6, tá? E a gente vai transformar ele numa potência, né? Então, o 2 que está aqui vem para debaixo do 4. E o 2 que está aqui vem para debaixo do 6, né? Então, vai ficar 5, 4 sobre 2, vezes 2, 6 sobre 2, né? O 2 vem para debaixo do 6, certo? Então, vou repetir o 5. Vou repetir o 5. 4 dividido por 2 é 2, vezes 6 dividido por 2 é 3. Então, vai ficar 2 à terceira, né? 2 à terceira, certo? A gente sabe que 5 ao quadrado é 25. E 2 à terceira é 8, né? Então, vai ficar 25 vezes 8, certo? Então, quanto que é 25 vezes 8? Vamos colocar aqui. Tá? 25 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4, né? Aqui para cima. 8 vezes 2, 16. E 4, 20, né? Então, vai dar 200, certo? Então, 25 vezes 8 é 200. Então, essa resposta aqui dá letra A, ok? Letra B, raiz cúbica de 2 à 9 dividido por 5 à 6, né? Então, a gente vai separar, certo? Aqui nesse caso, como eu tenho um cubo, eu tenho que colocar. Nesse outro caso, a raiz quadrada não há necessidade de colocar, porque a gente sabe que existe um 2 ali no índice, né? Então, vai ficar raiz cúbica de 2 à 9 sobre raiz cúbica de 5 à 6. E a gente vai aplicar a propriedade, né? Ou seja, o índice vai passar para debaixo do expoente, né? Então, da primeira, o 3 rim para debaixo do 9. Então, vai ficar 2, né? 9 sobre 3. O 3 rim para debaixo do 9 e o radical some. Dividido por, repete o 5. E o 3 rim para debaixo do 6, né? Então, vai ficar 6 terços, né? 6 terços. Que é igual. 9 dividido por 3 é 3. Então, vai ficar 12 elevado à terceira, né? 12 elevado à terceira. Dividido por... 6 dividido por 3 é 2. Então, vai ficar... 5 ao quadrado, né? 5 ao quadrado. Então, a gente sabe que 12 elevado à terceira é 8. E está se 8, porque está feio demais. 12 elevado à terceira é 8, tá? É 8. E 5 ao quadrado é 25, né? Então, fica 8 sobre 25, ok? Então, essa é a resposta da letra B. Vamos lá para a nossa próxima questão. Bom, o quadro é o seguinte. Escreva cada potência na forma de um radical ou um radicando inteiro, né? Então, nós temos aí, ó. 7 elevado a 1,5. E quer que você transforme ele em um radical, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 7, né? Porque aqui existe 1. E aqui tem um 2, né? Não carece colocar esse 2 aqui não, tá, gente? Vou colocar aqui, mas não carece colocar. Então, vai ficar raiz quadrada de 7 elevado a 1, né? Que existe coente aqui, 1, que a gente não carece colocar também. B, 5 elevado a 2 terços, né? Então, vai ficar raiz... Aqui a gente vai botar a raiz, né? Esse 3 é o índice. E o 2 é o expoente do 5. O 2 é o expoente do 5, ok? O 2 é o expoente do 5. C vai ficar assim, né? Raiz cúbica de 5 ao quadrado, ok? C vai ficar 3 elevado a 3 quartos, né? Então, você vai botar a raiz, põe a raiz, põe o 3 aqui. O 4, ele é o índice. Então, vem pra cá. E o 3 é o expoente do 3. Então, vai ficar raiz quarta de 3 elevado ao cubo, ok? Aqui você pode desenvolver, né, gente? A letra B também. Você ainda pode desenvolver aqui, né? Então, vai ficar raiz cúbica. 5 ao quadrado é 25, né? Ainda pode desenvolver aqui ainda, ok? E aqui também, né? Então, aqui vai ficar raiz quarta. Desenvolver aqui. 3 ao cubo é 27, né? Vamos aplicar 27 aqui, ok? E na letra D, nós temos aí 4 elevado a 3 esquimper, né? Então, você vai botar a raiz. Coloca o 4, né? Dentro da raiz. Aí que você vai olhar pro expoente. Tem um 5 aqui no denominador. Então, o 5 é o índice, né? O 5 é o índice. E o que tá aí em cima no numerador é o expoente do 4, né? Desenvolvendo aqui, vai ficar raiz quinta. Raiz quinta. E 4 ao cubo é 64. É 64, ok? 5. Com base nas propriedades de radiciação e potenciação já estudada, mostra que a raiz enésima de a elevado a n é igual a a. Para todo a maior que 0 e n vai crescendo que a n, sendo a n maior que 1. Então, o que acontece aqui, né? Porque aí você prove isso. Então, é a raiz enésima, né? Aí, a raiz enésima. Então, n aqui. De a. Difícil fazer um a, né? De a. Ele fala que tem que dar o próprio a, certo? O próprio a. Então, olha só. Eu vou fazer as propriedades da radiciação. Eu vou sumir com o radical, né? Então, a gente sabe que aqui em cima desse a, que tá dentro da raiz, existe um aqui, né? É um expoente 1 que tá em cima, mas a gente não coloca. Então, esse n aqui, ele vem pra debaixo de 1, ok? Então, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar a. O n vem pra debaixo de 1. Então, eu vou colocar o 1, né? O n vem pra debaixo dele. Tá? Só que todo esse cara aqui tá elevado a n. Então, tudo ele tá elevado a esse n que tá aqui, ó. Tá? Tudo ele é elevado a n. Certo? Tudo ele é elevado a n. Então, o que acontece aqui, né? Igual. Aqui eu vou ter uma potência de uma potência, né? A gente já viu a parte de potência. Então, o que acontece quando eu tenho potência de potência? Eu vou multiplicar o numerador, que é o 1, com o n, né? Então, eu vou repetir o a. Vou repetir o a. 1 vezes n é n. E vou repetir o n que tá embaixo. Certo? Vou repetir o n que tá embaixo. Que é igual. n dividido por n dá 1. Então, vai ficar a elevado a 1, que é o próprio a. Pronto, né? Então, a gente provou que a raiz enésima de a elevada a n é o próprio a, ok? Então, essa é a resposta da número 5, né? Ok? Vamos lá pra próxima questão. Questão número 6, né, gente? Então, a questão número 6 é o seguinte. A expressão raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 30 dividido pela raiz quadrada de 8 foi emitida quando o estudante desenvolvia a cálculo sobre raiz quadrada. Desenvolvendo corretamente, ele deverá concluir que essa expressão é equivalente a, né? Aqui a gente tem uma alternativa, certo? Então, a gente vai resolver essa expressão, ok? Eu vou usar aqui a caneta, né? No próprio slide, vai tentar fazer essa questão pra vocês. Deixa eu só colocar aqui, né? Vamos lá. Nós temos aí a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 50 dividido pela raiz quadrada de 8, né? Então, a gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2, certo? Vezes raiz quadrada de 50. A gente sabe que 50 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 25, né? Porque 2 vezes 25 é 50. E o 8 a gente vai fatorar, né? Então, o 8 fatorado é a mesma coisa que 2 ao cubo, né? Então, o 8 fatorado é 2 ao cubo, certo? Mas a gente pode escrever também 2 ao quadrado vezes 2, certo? 2 ao quadrado vezes 2. Porque eu tenho que deixar o expoente que tá aqui, ó, igual o índice, né? O índice. Então, vai ficar raiz quadrada, né? De 2 elevado ao quadrado, de 2 elevado ao quadrado, tá? Vezes 2, tá? Vezes 2. Então, o que acontece aqui? Esse 2 aqui, eu vou cancelar com esse, com o índice, né? E ele vem pra fora, né? Ele vai ficar aqui fora. Agora, esse outro aqui não tem, o expoente não é igual ao índice. Então, eu vou repetir ele dentro da raiz, né? Então, vai ficar 2 raiz de 2, certo? 2 raiz de 2. Vou repetir o 2 de cima, que tá multiplicando a raiz quadrada de 2 vezes 25, né? Então, tá aqui o 2, né? Certo? Raiz quadrada de 25, esse cara aqui a gente vai decompor ele, né? Então, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 25 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2, certo? De 2, vezes a raiz quadrada de 25, né? A raiz quadrada de 25. Assim, como aqui eu tenho tanto o numerador quanto o denominador são iguais, né? Eu vou cancelar e vai me sobrar apenas a raiz quadrada de 25, que é 5, ok? Então, essa é a resposta da número 6, tá? Vou marcar aqui a letra A. Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.